Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma receita campeã aqui do canal E hoje pessoal, um delicioso Murphy de cenoura Super fofinho, prático e saudável Para você fazer aí para a refeição da criançada Ou até para você economizar aquela granazinha, tá? Fazer esse bolinho aí para o café ou para o lanche, tá bom? Vamos lá para a receita aprender como é feito esse Murphy de cenoura Com gotas de chocolate Olha que delícia pessoal, vamos à receita? Bom pessoal, para fazer o nosso Murphy de cenoura Eu vou usar o liquidificador, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, ó Meia xícara de óleo Dois ovos Vou colocar aqui, ó Duas cenouras pequenas, tá? Duas cenouras pequenas Deu 120 gramas de cenoura Já raspadinha, limpinha E eu piquei para facilitar aqui no liquidificador Coloquei aqui E eu tenho aqui uma xícara de açúcar, tá? Ó, uma xícara de açúcar Então eu vou colocar aqui, pessoal E vou bater até desmanchar bem Virar um creme, tá? Desmanchar bem a cenoura E depois vou dar prosseguimento à receita Bom pessoal, pós-batido aqui, ó Minha cenoura Vou colocar Todo o líquido aqui no meu bolo E aí, ó Coloco Um copinho De iogurte natural De 170 gramas Vou misturar aqui Esses ingredientes Uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? A medida da minha xícara É de 250 gramas Já aproveito pra colocar aqui, ó Meia colher de sopa de fermento químico Fermento para bolo A massa do nosso morf Tá praticamente Pronta, tá? Então aqui é só misturar mesmo, tá pessoal? Não precisa bater muito Até desmanchar os grumes Da farinha Ó Misturei Vou colocar aqui, ó 200 gramas de chocolate gota, tá? Aí eu já paro de trabalhar aqui Tão fuê E já vou fazer esse trabalho aqui Com a colher Ó Misturei Botas de chocolate forneável 200 gramas Coloquei aqui Vamos aqui, pessoal A massa do morf Tá pronta Agora só vou organizar aqui Para colocar nas forminhas, tá? Seguida, pessoal É só colocar nas forminhas, tá? Com a colherzinha Tem que colocar, pessoal No máximo Até a metade, tá? Porque essa massa Ela leve Ela cresce muito Se você encher demais Ela vai entornar Tá bom? Então Coloque até a metade E depois você deixe O resto com o crescimento Do bolinho Vou preencher todos os meus aqui E já volto com vocês Tá aí, pessoal Meus muffs de cenoura Todinho nas forminhas, tá? Agora eu vou levar para forno De 180 graus, tá? Entre 160 a 180 Forno de médio para baixo, tá? Vou levar ele para assar Ele deve assar, pessoal Entre 20 e 25 minutos Vou levar o meu para assar Assim que ele estiver assadinho Eu volto para mostrar para vocês Tá aí, pessoal Meus muffs de cenoura Já ficaram prontos Olha Que chique Massa super fofinha, pessoal Vale a pena vocês fazerem, tá? Fica super saboroso Vou abrir aqui um para mostrar para vocês Muff de cenoura Aquela massa molhadinha Ó Com chocolate Então Faça aí E volte para comentar, tá? Desde já Já peço para você Deixar o like Compartilhar esse vídeo Ajude o canal aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva E clique no sininho Para receber as notificações Tá ok? Um beijão para todos Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau